Música Presidente da República preocupa o ato ação se atou para a comunidade no vendedor Sira NB ocupa espaço público Ligado ao programa secretário de Estado, assunto toponímico na organização urbana NBHC, comunidade no vendedor Sira NB ocupa espaço público NBHC, comunidade no vendedor Sira NB NBHC, comunidade no vendedor Sira NB ocupa O governo se envolveu com a trumação. Primeiro, o diálogo. Depois, o governo prepara. O mercado é insustentável. O mercado é insustentável. O mercado é a condição. Eu lembro quando o tribunal for ordem, despejo, do Nisai e a família, a família aí, a Becora, a avó na avó em levantura e a varanda, desafia a ordem do tribunal. Do Nisai e a polícia. Do Nisai e a Eman. A natureza é a sensibilidade. Além do Nisai e o Estado, preocupa-se a participação do FFDTL e a equipa conjunta, também, não é o serviço da Força Armada. Depois, a gente tem um bolso de Força Armada. O FFDTL não participa, vale? Nem no papel constitucional de Força Armada, nem no Afeganistão, no Gaza. Quer dizer, nem no papel. A polícia apoia o governo. É só um bolso. A polícia, mas a educação, a civilidade, os bolos fazem Força Armada. Se fosse o Estado-Maior-General, o recusa. A ordem da Força Armada mete a situação ser linda. Antes, o governo formou uma equipa conjunta, composta-se Ministério da Administração Estatal, Ministério das Obras Públicas, Terras e Propriedades, Ministério do Interior, Ministério da Defesa, Ministério do Comércio e Indústria, Ministério do Turismo no Ambiente, Ministério do Transporte e Comunicação, representante, presidente da Autoridade do Município de Ili, administrador, posto e município de Ili, na Autoridade Local Cira. O objetivo forma a equipa para o serviço de comunidade e vendedor CIDNB ocupa espaço público. Ela é a área protegida e mercadular, e transforma a cidade de Ili organizada e saudável. Matheus Romário, Tomás Suárez, ZMN.